A partida de hoje, o diretor Leandro Bonitias tem alguns problemas com o Romualdo, acha que ele é um juiz caseiro. Vem lá Vladimir. O Linho deixando com o Mauro. Tem o Paulinho na frente dele. Tirando o Júnior. Nadilho. Tem o Paulinho no combate. Tem o Júnior também. A reposição é do Edson. Vá lá Birubiro. Ainda o Birubiro. Nadilho. Edmar. Bebeto. Cantou a enfiada para o Moser lá na frente. Veio Edson na cobertura. Ganhou o Moser. Saiu a atenção o Bebeto. Saiu o goleiro Carlos com os pés. Mas foi o primeiro perigo deste jogo que mostra que vai ser sensacional. Daí o Flamengo. Vem na jogada da Taliba. Trabalhando o Bombeiro. Bom lanço da Taliba. Chegou o Moser. Daí o com o Casagrande. Ganhando bem o Casagrande recebe a falta do Bigu. Está sentindo ali a altura do joelho o Casagrande. Estamos com 1 minuto e 41. Começo de partida no Maracanã. 0 a 0. E Bigu está sendo chamado a atenção pelo Romualdo. Aí está o Casagrande e vai ser retirado de maca. Bom, e nessa fase todo cartão amarelo é perigoso. Nessa jogada não saiu. Mas no Flamengo dois jogadores estão pendurados. Com dois cartões amarelos. São eles. O zagueiro Moser e Tita. O número 10. No Puritas nós temos quatro jogadores pendurados. O Mauro com dois cartões. O Linho também com dois. O Ataliba com dois. E o próprio Casagrande com dois cartões amarelos. E o Corinthians fica momentaneamente com 10. Preparando-se o Edson que é o Eduardo também. Levantou o Eduardo. Foi lá e pegou o pijol por cima. Está jogando com uma joelheira do seu joelho esquerdo. Lá em Curitiba. Começou o segundo tempo de Curitiba. Um Fluminense. Tem o Tita. Adilho. Outra vez o Tita. Pro Adilho. Chegou Edson no corte. Paulinho. Trabalhando com o Birubiro. Chegou Edson. Foi lá o Birubiro. E a bola do Corinthians. E o Casagrande vem voltando. Vai o Birubiro. Wagner virou o jogo tentando Vladimir. E o Ataliba quem recebeu lá pela ponta esquerda. Juninho. Wagner. O Corinthians começa com muita cautela. Mauro. Volta pro Carlos. A torcida do Flamengo não gosta. Mas eu... Jogo que o Jorge Vieira informou. Vladimir recebeu a pauta. Vladimir recebeu a pauta. Aí o Júnior. Agora o Bigu trabalhando com o Bebeto. Tentou enfiar a bola. Aí o Bebeto. Com o Birubiro. Ganhou a parada. Agora uma falta ali feia em cima do Bigu. E na passagem o Bebeto também foi feio. A falta foi do Paulinho. A falta foi do Paulinho. Leandro trabalhando com o Tita pela direita. O Gueredo. Júnior. Voltou com o Leandro. Agora a penetração do Júnior. Aí o Bebeto. Bola atravessada. Chegou o Carlos. Tapa de gato e manda pra corna. Boa jogada do Bebeto. Quase, quase traindo ali a tensão do goleiro Carlos. Aí o Jair no repeteco. A boa defesa do Carlos. Bola muito venenosa. Olha o levantamento. Ficando o Júnior. Helder. Virou o jogo com o Leandro. Aí pela direita o Leandro. Wagner tirando. Canal Leandro em cima do Vladimir. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Falta o Flamengo com o Figueiredo. Fechando com o Bigu lá pela direita. Estamos com seis minutos do primeiro canto. Zero a zero. Levantamento buscando o Edmar. Chegou bem o Mauro. Está jogando com o Eduardo. Buscando a Talibia pela esquerda. Casagrande mais na direita. Chega agora. Com ele o Mozart. Um duelo muito bom ali. Casagrande e Mozart. Agora o Casagrande pesa pau. É, Alder. Virando com o Júnior. E o Fluminense faz o seu segundo gol. Em Curitiba contra o Curitiba. Gol de Romerito. Primeiro foi do Washington. O gol do Curitiba foi do Bavá. O Berito marcando o gol de cabeça. Olha o Júnior. Casagrande servidor. Agora vai o Tita tentando com o Bebeto. Ganhando o Vladimir. E o Bebeto pesa pau. Olha lá, Eduardo. Estava o Casagrande. Tirou o Helder. Veio o Júnior. O Talibia não foi na conversa. Passou o Edson. Aí o Mozart. Por baixo o Mozart. A bola acabou ficando com o Edson. Voltou na dividida para o Helder. Foi lá o Paulinho. Ele marcou a falta. Chama a atenção do Paulinho. Agora o Birubiru. Roubou do Helder. Está procurando uma posição Casagrande. Não deu. O Eduardo. O Brota Liga estava impedido. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Oito minutos e trinta do primeiro tempo. Dar um a zero no Maracanã. Flamengo e Corinthians. A quarta fase da Taça Brasil. Aí o Leandro. Chegou o Eduardo. Aí o Edson na briga contra o Adilho. Tirou o Paulinho. Aí o Casagrande. Dividiu e ganhou do Bigu. Agora foi em cima do Tita. Flamengo vai apertando. Edmar. Tem o Juninho na cobertura. A falta do Edmar. E o Cláudio Garcia. Chamou a atenção do Júnior. Mas é mais um recado para o Bigu. Que ele quer que quando o Flamengo ataque o Bigu fique. Para que a zaga não fique desguarnecida. Quarenten sai tocando o jogo. Mauro. Voltou com Carlos. Carlos. Agora sai jogando com o Juninho. Wagner. Aí com o Casagrande. Viro, Viro. Pediu a Taliba na direita. Ele partiu. Dá uma certa posição. Mas a bola correu demais. Pede desculpa lá. O Viro, o Viro. Pelo lançamento. Recebe ali um papo do Casagrande. Jogando o Figueiredo. Leandro. Pepeto tocando com o Leandro. É, Alder. Tocando com o Figueiredo. O Corinthians marca o meio campo. Evitando a passagem dos jogadores do Flamengo. Agora Bigu. Pela esquerda. O Júnior. Viro, Viro. Fecha. O Figueiredo se apresenta. Ganhou bem. Detração do Helder. Doadilho. Aí o Paulinho na proteção. Aí doadilho. Levantou. Põe lá o Carlos e pegou. A bolada para o Tito. Foi muito bem o goleiro do Corinthians. Vai jogando com o Juninho. Paulinho. Para o Eduardo. O Vladimir. Pela lateral esquerda. Através com o Paulinho e com o Vladimir. E o Juninho. Bacou o jogo o time do Corinthians. Eduardo. Acabou recebendo a palma do Helder. 11 minutos, 0 a 0 aqui no Maracanã. Primeiro tempo do jogo. Vai o Mauro. Vai o Mauro. Pula o Paulinho. Trabalha com casa grande. O jeitão. O jeitão é que se parece, né? O Júnior sentiu ali a entrada do Ataliba. E o João Valdo marcou a pauta. Tem Adílio. Pro Bigor. Amengo sai com o Leandro. Adílio trabalhando pelo meio. E o pé perto na direita. Impostou com ele, Leandro. Prelebração do Adílio. Proteção do Paulinho. Vladimir. Aí com a categoria. A palavra recebendo a falta. E aos pontos aqui do túnel, o Cláudio Garcia vai corrigindo o posicionamento do time dele em campo. As últimas instruções foram para o Edmar. Quando o Flamengo contra-atacar, o Cláudio Garcia quer que o Edmar caia um pouco pelo setor esquerdo. O Cláudio Garcia com o Biro-Biro. Agora o Juninho virando o jogo para o Edson. Eduardo vem para a direita. Pedindo o Casagrande. E tem a Ataliba também. Pediu o Casagrande. Wagner. Agora o Biro-Biro. Paulinho. Aí o Vladimir, lá pela esquerda. Postou com ele, Biro-Biro. Casagrande parte da direita para o meio. E voltaram, Biro-Biro. Falou errado ali do Wagner. Mas bateu na mão do Edmar. Olha o Casagrande chegando o Mozart. Aí o Tita. Por o Junior. Através do Tita. Vem na marcação a Ataliba. Aí o Wagner. Fez a falta, o Romualdo marcou. O Ataliba está conversando com o Casagrande. O Casagrande já conversou com o Biro-Biro, já conversou com o Bataliba. Ele está conversando com todo mundo. Olha a jogada. Adilho ajeitou. Pateu o Carlos. Mandando para a corda. A entrada da Grandiário. Tira do Adilho. E o Carlos espalmou o via das dúvidas. Sassos. Pega aí no repeteco. A partida do Adilho e a defesa do Carlos. É lá o Forna pela direita. Levantamento do Leandro. Caiu com o Tita. Estou batendo o Tita. Vai lá, será? O problema é o seguinte. É que o Casagrande recebeu uma instrução do banco, do Jorge Vieira, para deixar o time calmo. O time não é... É para jogar do jeito que está jogando. E o Jorge está gostando muito da atuação do time até agora. Para o time ter calma em campo e não reclamar do juízo. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. A devolução do goleiro Carlos. O policial no alto da Marquise do Maracanã. Que arquibancada está completamente lotada. E o policial é para evitar que o público suba para cima da Marquise. O Eduardo ficou sentindo a palma. Na perna direita. 15 minutos. 0 a 0. Flamengo e Corinthians. Paulo sai jogando. Voltou com Juninho. Voltou com Carlos. Flamengo apertou a marcação e voltou de longe. O Corinthians está no jogo da paciência. Paulo cortando a bola que seria do Adílio. Para o Paulinho. Vladimir. Em cima dele o Leandro. Ele trabalha com o Paulinho. O Casagrande pela esquerda. E o Casagrande lá de trás. Volta a bola para o Carlos. A edição com o Eduardo. Mauro. Juninho. Piro, piro. A bola foi fácil para o Leandro. Tem o Flamengo. O Edmar. Virando o Edson. Voltou com o Leandro. Não deu para ele lançar para o Adílio. Foi o Tita que tocou. Mauro faz a proteção. Edson. Para o Juninho. Fechou com o Carlos. Moza subindo. Ganhando de Casagrande. A bola é do Corinthians. Eduardo. Wagner e Paulinho. Entrando Casagrande pela direita. É do Júnior. Adílio. Rigor. O Leandro agora. Figueiredo. O Flamengo tenta sair. Muito marcado no meio campo. Foi o lançamento para o Adílio. Proteção do Wagner em cima dele. Olha lá o Mauro. Combate do Bebeto. Foi o Tita agora. Wagner. Acabou dando certo. Acabou errar o Wagner. Agora o Tita. Passou o Júnior. Prendeu o Tita. Adílio. Outra vez. Entrando o Tita. Chegou junto o Paulinho. Tira bem agora o Wagner. Controla muito bem o Paulinho. Casagrande ganhando do Mozart. Agora a falta. O Eduardo ali na passagem acabou esbarrando no Casagrande. Mas foi justamente o Casagrande quem impediu que o Eduardo batesse a falta rapidamente. Pediu para ele. Calma, calma. Tem tempo. Ataliba jogando lá pela esquerda. Vladimir está de ponta. Ataliba de lateral agora. Prendendo Ataliba. Juninho. Aperta a marcação. Demar foi lá. A bola foi devolvida ao Carlos. Estamos com 19 minutos. Dar um a zero o primeiro tempo do jogo aqui no Maracanã. Flamengo e Corinthians. Olha o Eduardo. Olhando com o Casagrande. Passou o Edson. Pediu o Biro, Biro. Aí o Cazão. Tocou na direita para o Edson. Biro. Bateu ali no Figueiredo. Sai com ele mesmo. Hélder. Era para o Bebeto. Ganhou a parada o Vladimir. Percebeu bem a jogada. Fez boa manobra. Prende ainda o Vladimir. Edson. Tocou para o Mauro. Aliviar ali a barra. Tranquiliza. Chama o Carlos e devolve. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Mauro procurando o Casagrande pela direita. Combate é de Júnior. Sobra do Moussa. Virou com o Figueiredo. O Bigu vai para a direita. O Leandro vai para o meio. Mas a jogada fica contida pela esquerda. Veio o Mauro. Está limpando o Mauro. Vladimir. Achou bem o Ataliba. Pediu a presença do Biru Biru lá pelo meio. Aí ainda o Ataliba. Passou o Vladimir. Está na proteção o Figueiredo. A bola é do Ataliba. Boa bola, hein? Foi para o fundo, não deu? O Bigu deu o combate. A corner pela esquerda. E Júnior descendo para a área. O Mauro fica. 0 a 0 aos 20 minutos do primeiro tempo. Eduardo vai calmamente. Pegado lá, Eduardo. Olha o levantamento buscando a Ataliba. Ganhou o Bigu. Falta agora. O Ataliba em cima do Bigu. Guerrero jogando com o Mozart. Júnior solto. Pela lateral esquerda. Tem um corredor pela frente. Paulinho agora fecha. Trabalhou com o Mozart. Virada para o Leandro na direita. Dimara encostou. Vai do Leandro. Bigu. Júnior. Leandro está pela meia esquerda. Pode trabalhar com o Júnior. Adilio. Chegou Edson. Fez a pau. É uma falta que leva a perigo. É na quina ali da grande área no setor esquerdo de ataque do Flamengo. O Carlos acertando a posição da barreira. 1-4-2. Ele está pedindo mais gente. Aí o Júnior. Foi direto de curva. A tapa de gato de Carlos. Mas o Romualdo pegou o impedido. pegou o Bebeto. Mas deu o corda. Aí o Tito na cobrança. O gol aberto. A sobra o Júnior. Tocou para o meio e para o Bebeto. Estou tirando o Juninho. Vai repor o Júnior. O Helder tentando passar. Chegou Mauro. Só foi de mar. Bebeto. Grande bola. Olha a sobra. Foi bem no lance o Wagner. Mas foi um grande toque do Bebeto. Beiro-beiro. Cobertura do Mozart. Paulinho na frente. Agora o Ataliba. Atrás dele o Bigô. Aí o Ataliba. Ainda o Bigô. Aí Eduardo ajudou o Ataliba. Pediu o Casagrande. Está solto o Vladimir pela esquerda. A bola é boa. Olha lá o Vladimir. Tentou clarear. Clareou. Ih! Mas que furada do Vladimir. Olha o Marinho. E agora a falta ali. No meio de campo. Mas a furada do Vladimir foi real. Realmente sensacional. Aos 24 minutos. Zero a zero. Vladimir ajeitou. 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 A bola correu um pouquinho mais. E perdeu inteiramente a posição. Paulinho. Lugando o Júnior. Voltou o Edson. E o Ataliba outra vez. Adílio na proteção. Atrapalha com o Edson. Abriu. Clareou. Tocou na frente para o Biro Biro. Saiu um pijol e pegou. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Trabalhando o Tita. Adílio. Virou com muita força. O Leandro ficou um pouquinho indeciso. E não deu. O cara consertou a jogada. A Nautita. O Juninho. Wagner. Paulinho. É um presente para o Leandro. Levantou. Buscando o Edmar. Forte foi do Mauro. Vem Eduardo. Adílio ganhando. Estou recebendo a pauta. Rapidinho. Para o Júnior. Pode bater. Levantou. Buscou uma tabela. Virou o Vladimir. O Leandro contra Pirubiro. Sobra do Bigu. Está solto o Bozer. Aí o Mozer. E a torcida do Flamengo cresce. Mozer levanta. Pois com o segundo posto. Vai lá. Carlos. Houve a pauta. Do Bebeto. Rapidamente o Carlos saiu jogando com o Vladimir. E o Leandro está caído lá no meio. Aperta a defesa do Flamengo. Paulinho. Agora já se recompôs. O Helder Picona do Figueiredo. A espicona do Leandro. E vem voltando o Leandro. Ouve a pauta. 26 minutos. Dar o a zero. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Corinthians com muita cautela. Casagrande. Casagrande. Aí para o Vladimir. Casagrande. Tentou invasão. Aí ele. Bombeiro. O cara pulou a Taliba a bola. Se o Junior não corta. Aí o Junior. Tenta sair rápido. Já não deixaram o Corinthians se armar. Adilho. Edmar. Outra vez o Adilho. Virou o jogo todo com o Leandro. O Corinthians já se posicionou lá atrás. Tita. Bom lance de Tita. Aí ele. Com a ponta do Virou. Vai ser chamado. Está sendo chamado a atenção. Virou o Viro. Junior. Olha lá o Helder. Levantou. Buscando o Edmar. A sobra do Adilho. Deu uma cavada na bola. Tita tentou escorar para o Edmar. Não deu. Foi lá. Tirando o Wagner. Agora a bomba. Helder, Helder. Aos 27 minutos e 48. Uma bomba sensacional. Veja aí no replay. Uma bomba sensacional do Helder. O Carlos nem viu por onde ela passou. Passou quase que entre ele e a trave. Amengo 1 a 0 no Maracanã. E a massa rubro negra explode. Envoltando o Flamengo. Casagrande prepara-se para a nova saída. Bom, enquanto o Flamengo comemorou o gol. Casagrande reuniu todo o time do Corinthians. E com o time conversou. E agora deu a saída. Daí o Edson. É, o Corinthians vai ter que mudar de tática agora. A altura do vigente no oitavo minuto. E com esse gol, Sácio, o Corinthians perde a vantagem que tinha. Ou seja, de dois empates. É uma falta na intermediária. Paulinho, tocando com o Edson. Fica mais à vontade a torcida do Flamengo. O Zé saiu na cobertura. Chegou Edson. Mas a proteção ganhou o lateral. Olha o Paulinho. Levantou, buscando o Viro Viro. Tentou escolar para o Casagrande. Foi lá, Leandro. Tranquilito, tranquilito. Para o Pidiol. Agora é o Flamengo que está sem muita pressa. Leandro. Bigu. Ganhou o Viro Viro. Prendeu o Viro. Casalão. Chegou por baixo do Figueiredo. Um rapa ali no Casagrande. E agora, houve ali uma advertência do Romualdo. Você viu aí o replay da volta do Figueiredo? Bom, Paulo Garcia, você que falou muito aí no início do jogo, agora está mais tranquilo com esse 1x0. Nós temos que ser um pouco mais rápidos, o contra-ataque principalmente. Porque aqui eles se fecham todos. No momento que eles atacam, agora é que nós temos que ser rápidos. Olha o levantamento buscando o Ataliba. Passou no Mozart. Aí o Mozart. Contra o Ataliba. Ganhou uma parada a Ataliba. A bandeira agora deu. Sinalizou que a bola saiu. Ataliba quer o corner. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Estamos com 31 minutos no primeiro tempo. Flamengo 1x0. Gol de Helder. Edson. Gol por baixo. Ganhou a parada o Helder. Ao autor do gol. Ditá. Gol ali agora a volta do Wagner. O Romualdo chama a tensão do Wagner. Vai o Figueiredo. Mozart. Buscando o Bebeto. Bigu. Edmar. Caral Bigu. Acabou não dominando. Em Curitiba. O Curitiba volta a empatar. 2x2 agora com o Fluminense. 40 jogando com o Vladimir. Vai lá Eduardo. Trabalha com o Paulinho. Agora o forte Leandro. Olha o Tita. Adílio tocou com o Bebeto. Passou o Júnior. Chegando o Júnior. Tentou o Júnior. Atravessou a jogada. Foi lá o Vladimir tirando. Chegou. Piro, piro, empurrou o Helder. Vai rápido o Corinthians. Eduardo. Lançamento cumprido. Buscando a Taliba. Vai Mozart atrás dele. Só tem o Mozart pela frente. Agora volta correndo o Leandro. Ele virou. Tentando o Casagrande. Ganhou o Bigu. Vai com o Júnior. O Edmar pela direita. E o Vladimir acabou fazendo a volta. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Paulinho. Virou com a Taliba do lado dele. Vem entrando o Edson. Lá no meio o Casagrande. Aí o Casagrande. Pro Birubiro. Chegou o Júnior. Tocou ponto de gol. Mas. O Bandeira sinalizou. O Esquila sinalizou ali. Que não havia impedimento. Porque a defesa do Flamengo que estava pedindo. Bebeto. Aí o garoto Bebeto. Leandro. Leandro. O garoto na frente pro Tita. Ganhando bem o Tita. Bebeto passou. Paulinho tirou. Saiu com o Eduardo. Casagrande vai pra esquerda. Eduardo busca a Taliba na direita. Posição boa. Segundo o Busqueda. E o outro. A Taliba misturou as marchas todas. E acabou saindo com o vôlei todo. João Vassilho foi aplaudido pelo banco. Está pedindo agora que o time vá à frente. João Vieira quer que o time vá à frente e tentar esse empate. E o Júnior bateu um papo ali com o Busqueda. Ele não queria impedimento. Aí o Bigor. Helder. O corpo do gol do Flamengo. Aí o Júnior. Fala um pouco mais atrás com o Adilho. Júnior. Foi na proteção do Juninho. E é corner. 1 a 0 Flamengo. Estamos com 35 minutos no primeiro tempo. Aí o Júnior na cobrança. Debeto fica na ponta direita. O Edmar. O Tito é no meio. O Adilho bem por dentro. Foi lá. Carlos socou. A sobra do Júnior. Ainda ele. Sentou. Segundo o poste. Foi lá. Carlos e buscou. Jogando o Vladimir. Mauro. A bandagem no braço direito. Mauro. Juninho. Tem o Edson na direita. Paulinho. Casa Grande. Sai lá do meio. Vem para a ponta direita. A Tarifa também. Fica pela direita. Agora a falta do Mozart. Mas a grande olha para o Romualdo. O Romualdo sinaliza para ele que já marcou a falta que está tudo bem. Aí Eduardo. Beiro, beiro. Entrou, bateu, beiro, beiro. E o Jão apenas acompanha a saída da bola. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Está em Curitiba. 35 minutos do segundo tempo. 2 a 2. Curitiba e Fluminense. A Tarifa ganhando a parada. Tocou o jogo para o Kazaghan. A Tarifa é pela direita. A Tarifa é pelo meio. Edson. Entrou, ele bate bem. Voltou ali o espaço. Eduardo. Ainda Eduardo. Tentou a penetração. Pegou o Moses. Saiu, beleza, o Moses. Beleza pura. Agora complicou um pouco. Leandro caiu com Vladimir. Edson. Paulinho. Paulinho. Bola bateu no Bigu. Eduardo. Para o Edson. Pode bater. Chegou junto do Bigu. Vai lá. Biru, biru. Biru, biru. Tirou o Figueiredo. Voltou com Paulinho. Agora roubou bem a Dílio e o Bebeto. Tenta puxar um contra-ataque. Aí o Bebeto. A sobra ficou com o Mauro. Eduardo subiu a bandeira amarela. Estava em posição ilegal. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Ameco sai jogando com o Junior. Veio o Juninho. Junior. Junior. Adilha até o Helder. Tocou pro Tita. Foi. Foi, não foi. Deu a jogada. Vem a Taliba. Edson. Ativa pro Casagrande. Tirou Mozart. Wagner. Tocando um pouco mais atrás com o Vladimir. Eduardo. do Casagrande escorou na frente tentando o Vladimir. Atravessou. Birubirubiru. Ajeitou, mas não levou. Chegou o Bebeto e tomou. o Bebeto pela direita recebendo do Tita. faz o jogo pro Tita. faz o jogo pro meio com o Tita. Vai o Tita. O Mauro na proteção. ele acabou e acabou recebendo uma volta. da intermediária ajeita o Tita. o Carlos quer a proteção. O Vladimir. ficou ali e acabou o Tita batendo curtinho a bola. trabalhou com o Leandro. Chutão em cima do Vladimir. está ouvindo aí no fundo a voz do Carlos. Vladimir. fechando com o Birubiru. Eduardo. Quarta-líba levanta o braço aqui do lado direito. Eduardo faz o lançamento. Mouser acompanha. Volta com o Pidiol. Opa, a bola passou no Pidiol. Desce alguém ali. 40 minutos. 1 a 0 Flamengo. Gol de Helder. 1 a 0 Flamengo. 1 a 0 Flamengo. 40 minutos também em Curitiba. 2 a 2 Fluminense em Curitiba. Já tem claro o segundo tempo. Júnior. Trabalhando pro Edmar. Tocou pro Júnior. Pro Edmar. A manobra é boa. Era pro Adilho chutar. Não deu. Edmar tentou de calcanha. Não passou. Para o Wagner. No golo. O que é a volta? O Birubiru briga ali com o Helder pela bola. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Casa Grande recebendo de Eduardo. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Aí o Casa Grande. Até receber a pau. Paulinho. Fechando mais atrás com o Mauro. Adson. A Taliba. A sobra do Edmar. Lançamento do Júnior. Tirando o Mauro. Aí com a Taliba. Adson. Wagner. Travessou demais. Não deu pro Vladimir. Tenta evitar o Eduardo. Conseguiu e sai jogando. Tem o Vladimir. Presente pro Bigu. Agora o Birubiru. Pro Edson. Entrando o Casa Grande. Tá solto a Taliba na direita. Aí no Edson. Tocou no Ataliba. Pediu o Casa Grande. Taliba vai no fundo. Bateu forte. Passou o Casa Grande. A sobra vai ser do Leandro e do Vladimir. Quem chegar primeiro. Chegou o Vladimir. Voltou com o Eduardo. Aperta agora o Corinthians. Ainda Eduardo. Levantou. Foi Birubiru. Tocou pro fundo o Júnior. Ajudando lá do lado direito. Mas olha. Por isso agora no segundo tempo. Como é que vai ser? Vamos tentar mudar um pouquinho. A cobrança do Corpo. Vai lá pegando o Fijol. E o Tita. Vai lá com o Fijol pra esperar um pouquinho. Segurar um pouco. 43. Lá vem com 1 a 0. Aí Leandro. Boa, Zé. Bateu do Adílio. Até Edmar. Boa nele é a Taliba. Adílio agora bateu no Edmar. Acabou dando certo. Sobrou com o Helder. Virou com o Bebeto. Aí pela direita o Bebeto. Vem atrás do Bigu. Vai tentar a penetração. Penetrou, entrou e bateu. O Paulinho cortando ali. A sobra vira o emenda. Figueiredo. O Flamengo vai em cima. Júnior. Foi na tabela com o Bebeto. Tocou na direita com o Bigu. Júnior na área. Levantou. Vai lá o Tita. Chegou no forte. Mauro entrou. Partendo ali o Edmar. A bola subiu demais. Vamos com 44 minutos e 50. Acabando o primeiro tempo. Vai lá o Carlos. Mauro. Final de primeiro tempo. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Funcionando para o segundo tempo. O 40 já está pronto. Placar do primeiro tempo. 1 a 0 o Flamengo. Um gol marcado por Helder. Aos 27 minutos e 48 segundos do primeiro. Pronto o Casa Grande. Do lado dele o Birubiro. Confirmando. Lá em Curitiba. O Curitiba empatou com o Fluminense em 2 a 2. Vamos embora para o segundo tempo. O 40 sai tocando o jogo. Tá ligado pela direita. Manobrando com o Paulinho. Voltou com o Edson. Virou o jogo com o Juninho. Vai trabalhando o Juninho. Eduardo pediu a jogada. Tentou a tabela. Não deu certo. O Flamengo vem no contra-golpe. Leandro. Entrando o Bebeto pela direita. Edmar pelo meio. E a Dílio lá na esquerda. Tentativa para o Edmar. Proteção do Mauro. Vai jogando o Mauro. E aí o Mauro. Entrou o Bigu. Tocou com o braço. Vai um pouco mais à frente. O Vladimir leva a bola. Wagner. Paulinho. Está piru-biro. Ele quer arrumar a casa ali. O biru-biro. Vai jogando do lado dele. O Wagner continua o biru-biro. Paulinho agora. Sobra do Flamengo. Helder. O autor do gol. Júnior. O empateou com o Bigu. Tita. Aí o Júnior. O combate do Ataliba volta de longe para o goleiro Carlos. Bem, Sass. Pela entrevista do Juninho, o torcedor já pode chegar a uma conclusão. A intenção do Corinthians é cozinhar esse jogo e perder pelo menos 1x0. Porque a intenção do Corinthians é ganhar o jogo em São Paulo. E assim, com um escolhe adverso de 1x0. E 1x0 a favor lá, o Corinthians se classifica. E o Flamengo quer muitos gols, né, Sérgio? Uhum. Vem o Flamengo. Trabalhando com o Tita. Atingimos a dois minutos do segundo tempo. O Edmar vai pela esquerda, a bola correu demais. Olimpíadas, 84. Cobertura total na Globo. Reposição do Edson. Costou o Birubiro. Mas dele o Bigu. Magírio deu o toque para trás. Vem o Júnior pedindo o Bebeto, entrando pelo meio. Olha a jogada. Clareou para o Edmar. Entrando agora o Hélder. Ajeitou, dominou. Rolou para o Leandro. Ainda o Leandro. Tentou ir para o fundo o Leandro. Chegou o Juninho na cobertura. Fechou com o Carlos. Eu vi um bom momento o time do Flamengo. Mas não finalizou. Aos três do segundo. Vai jogando o Vladimir. Alta do Júnior em cima do Birubiro. Vladimir, casa grande, Eduardo. Viu a Taliba solta na direita, mas o Mozart também viu a jogada. Agora vem o Edson. Vou fazendo pau para o Adílio. Ataliba. Andou com o Birubiro. Saiu o Bigu. Tita. É o Bigu pelo meio. Bebeto na direita. Passamento saiu errado. Torcida não gostou. Vladimir sai jogando com o Eduardo. Casa grande. Em cima do Leandro. Paulinho acabou. Estou metendo a falta. E o Bigu. Acho que quatro minutos e trinta. Amém, um a zero. Vai lá o Mozart. Puxado do Hélder. Puxado do Hélder. Pelo Wagner, que foi sentindo. Enquanto o Hélder está sentindo em campo, Cláudio Garcia mandou para aquecimento o jogador Lico, um jogador experiente e que atua no meio campo. Vem o Leandro pela direita e está aberta a defesa. Pode bater. Não deu. Agora botou na perna esquerda. Tentou o lançamento. A penetração do Tita. Vladimir protege. Vai jogando com o Paulinho. Apresentou o Eduardo. Trabalhando o Eduardo. Paulinho. Wagner. Fechando com o Paulinho. Mauro. Agora a gente tenta rodar o jogo. Mauro perdeu a jogada. Abriu um claro. Aí o Adilho. Pro Bebeto. Tentou afastar e não deu. Fechou o Vladimir. Viro, Viro. Trabalhando com o Paulinho. E o Eduardo pela esquerda agora. É o bem do Leandro. Trabalhou com o Paulinho. Chegou o Helder. Fez o bloqueio. Vem o Tita. Puxa o contra-golfo. Entrando o Moser. Lá do outro lado. Bebeto. Na passagem calçado pelo Edson. Há uma volta frontal ao voo do Carlos. O Adilho cobra rapidinho. Rapidinho com o Adilho. Pedindo Adilho. Pé perto. Fácil para o Carlos pegar. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Olha o Tita entrando. Foi lá Juninho. O Romualdo mandou tocar. O Cinta pediu o pênalti. O Romualdo estava muito bem colocado. Aí o Casagrande. Ganhou o do Helder e vai embora. Levantou buscando a Taliba. Chegou o Leandro. Leandro jogando com o Bigu. Helder viu a entrada do Bebeto. Foi mais fácil para o Vladimir. Aí o goleiro Carlos. Aí jogando com o Mauro. Estamos com sete minutos no segundo tempo. Flamengo 1 a 0. Um gol de Helder. Juninho e Paulinho. Eduardo. Errou a saída. Agora vem o Bebeto no contra-golpe. Ainda ele. Foi o Wagner ganhou. O Cida não está gostando muito. Vai lá o Edson. Júnior tomou. Leandro. O Edmar na direita. O Bebeto agora lá no meio. Ainda o Leandro. Com o Bebeto. A bola é boa. Ganhou do Vladimir. A entrada de Mar pela direita. Pedindo a Dílio. Ele tocou no Leandro. Levantou para o Adílio. Chegou o Edson. Caiu com um piru-piro. Agora o Eduardo. Tenta levar. Não deu. Júnior. Ainda o Júnior. Olha o Júnior. Tocou para o Adílio. Saiu o goleiro. Fechou na hora. Galma, o Mauro. Faz o bloqueio. E evitou o que seria o segundo gol do Flamengo. Aí Vladimir. E o lance animou. Massa. O Globo Negra. Aí o Tita. Entrou, cortou, foi no fundo, bateu. A bola passou. Fulgue Bebeto. Passou no Edmar. Bebeto era o último aos 8 minutos e 40. Mas Bebeto 2 a 0 para o Flamengo. Explode o maracaramba. Veja aí no repeteco. A bola do Tita. Trabalhada no fundo. O Edmar passou na bola. E o Bebeto entrou. Finalizando, fazendo o segundo. E depois desse segundo gol, o Flamengo vai mexer. Vai colocar limpo em campo o técnico Cláudio Garcia. Para a saída de Adílio. Número 8. Vai se consagrando o garoto Bebeto. Uma das grandes revelações da temporada. Corinthians agora tem pressa. Tem que correr atrás do prejuízo. Fala para o Casagrande. E tropatando o Casagrande. Por cima do gol do Pidhol. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Olha lá o Pidhol. Feita a mudança. Saiu o Adílio. Entrou o Lico. Encampado o seu primeiro trabalho. Helder. Ombigo. Estamos com 10 minutos. Tem o Júnior. Tentou pontita. Presença do Juninho. Paulinho. Agora o Wagner. Vladimir. O Lico ficou na ponta direita. E o Bebeto foi lá para o lado esquerdo. Olha o Birubiro. A Taliba. Vem pela direita a Taliba. Levantou. Passou no Vladimir. Casagrande tentou virar. Não deu. Chegou. Pigo. Tiro. Vem de mar. Flamengo vai crescendo. Foi Edmar. Tentou ir no fundo. Não deu. Juninho passou. Ele fez a falta. E quando saiu a renda no Maracanã. 189 milhões. 414 mil cruzeiros. Para um público pagante. De 98 mil. 656 pessoas. Record de renda nessa taça Brasil. Renda e público. É anterior. Tração de 7 bilhões. 721 mil e 400. No Flamengo e Inter. Com público de 77 mil. 519 pagantes. O Flamengo foi muito à vontade aqui no Maracanã. Olha o Lico. Levantou para o Edmar. No lançamento saiu Juninho na cobertura. Fez a proteção e chamou o Carlos. Estamos chegando aos 12 minutos do segundo tempo. Flamengo 2 a 0. Um de Helder. Outro de Bebeto. Bielder no primeiro de Bebeto. Agora no segundo. O Edson chegou ao ponto do Bebeto. Vai para o Bebeto no toque. Fechando com o Junior agora. No Corinthians vai entrar Zicão. Número 16 é um jogador de ataque. É um meia. O Jorge vai mudar a filosofia do jogo do Corinthians. Olha o Casagrande. Paulinho. Mozart fechando com o Junior. Entrando o Lico pelo meio. Olha a jogada com o Edmar. Fechando o Leandro. Passou o Leandro. Ganhou. Mas o foco muito forte. A bola saiu. Muito bem, Sarsson. Jorge, com a entrada do Dicão, como é que fica o Corinthians agora? Como é que vai jogar o Corinthians? O Bebeto vem para trás. O Dicão vai procurar forçar o lado da Taliba. Porque nós temos que forçar aquele lado ali. Nós estamos muito atrás. O Dio Corinthians agora vai ser um time mais ofensivo ainda. Não, desde o início que nós tínhamos que tentar fazer a jogada. Vamos ver se conseguimos. Inclusive, o Saço Paulinho que saiu, um jogador que está voltando depois de um mês. Quer dizer, sentiu também muito cansaço durante essa partida. A temperatura, um pouco abafado aqui no Maracanã. Flamengo 2x0. Vamos com 13 minutos. Gol de Helder no primeiro tempo e Bebeto agora no segundo. Este foi o quarto gol do Bebeto na Copa Brasil. Olha o Dicão. Já trabalhando a primeira com a Taliba. O Eduardo. Referiu o Vladimir. Ainda o Vladimir. Tocou para o Casagrande. Ajeitou, levantou. Tirou o Júnior. Voltou com o Casagrande. Ainda ele. Vai levando o Casagrande. A sobra ficou com o Biro-Biro. Fechou o Epson, fechou o impedido. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Bebeto buscando o jogo lá atrás. Fechando com o Júnior. Bebeto. Agora Leandro. Outra vez no Bebeto. Ganhou o Dicão. Valeu. Júnior. Dicão vai atrás. Parte do Edson. Dicão voltando com o Mauro. Bebeto, Bebeto. Sua nova função. O Vladimir. O Leandro fazendo palco. O Eduardo. O impedido de calma. O torcido do Flamengo cantando, tentando levar o time a mais um gol. Boa torcida do Corinthians aqui presente. Agora não cantou quanto calado. Saiu o Lico. Atrapalhando pela meia esquerda. Júnior. Bebeto entrou bem. Viu bem a chegada do Lico. Saiu lá o Carlos e pegou. Vai jogando com o Vladimir. Biro, Biro. Fechando com o Juninho. Vai ter que devolver. Devolver o pro Carlos. Tá livre apoio do lance. A sobra ficou com o Figueiredo. Aí o Figu. Júnior. Ganhou a parada. O Edson recebeu a volta. É uma volta na intermediária. Biro, Biro. Cobrando rápido com o Casagrande. Boa manobra do Casagrande com a Taliba. E agora o Bolsa teve que colocar a mão. Já pra você ver daí, Mário Jorge? Parece que ele levou o cartão. Vou observar melhor que eu não reparei não, senhor Sassi. É, o Romualdo ficou de costa pra nós. Mas não deu pra observar. Pra ver se ele realmente deu o cartão. Pois a mão no bolso, não sei se deu ou não. Ficou encoberto. E não deu ou não. E aliás, ele não deu o cartão até agora. É, tá invicto, né? Bom, a volta leva a perigo pro gol do Fijol. Edson é um bom batedor. Bate muito forte. Biro, Biro. Também na bola. O Wagner um pouco mais atrás. Casagrande. Faz ali uma reunião pra transar a batida. Estamos com 17 minutos. Olha o Fijol chamando a atenção do Júnior. Olha lá o Edson. Tentou, bateu. O Fijol acompanhou a saída da bola. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Tá vendo, sai jogando. Olha lá a rada ali do Lico. Complicou um pouco mais o Figueiredo. O Fijol teve que ir lá e pegar. Aliás, tem muito trabalho no jogo. Quase nenhum Fijol. É, a Rigola ele ainda não fez. A defesa mais difícil foi essa, né? É. Vai o Lico. Deixando o Pão Figueiredo. Boa, Zé. Leandro. Voltou bem o time do Flamengo. Júnior está na meia direita. Leandro na meia esquerda. O Bigu na puta esquerda. Vai ele. Tocou pra trás. Tirou Mauro. Edson completa. Lico. E o Leandro. Virou na direita. Estou no Hélder. Ficou na dele. Brigou com a Talib e fez falta. Vai jogando Eduardo. Ficou na frente com o Casagrande. Tem o Ticão lá no meio. Mas ficou difícil dar a bola. Vai levando o Casagrande. Vai levando. Esqueceu a bola. Ele recebeu uma falta. O Júnior está sentindo um pouco o pé. Vai mandicando ali. Sentindo o pé direito. Tita. Toma a frente da bola. Para evitar a cobraça rápida do Birubiro. Virou o jogo para o Mauro. Na direita. Vem lá o Mauro. Encostou. Vira o Birubiro. Mauro levanta. Os canos da Talibas. Vai lá. Ficou. E pegou. O Júnior começou. Vai lá. Papo. Saiu o Júnior. Você viu aí no replay? Saída do Pijol. Júnior. É de marco. Lá pela ponta esquerda. Tita. Aí no Tita. Ganhou bem. De Birubiro. Virou o jogo com o Leandro. Tita vai para o meio. Leandro deixando com o Lico. Era para o Hélder. Entrometeu o Vladimir. Sai jogando com o Dicão. Deu errado o Dicão. Agora o contra-golpe. Bebeto. Foi em cima. Vai é de mar. Na sobra. Saiu o goleiro. Ele tocou. A bola vai entrando. Passou a direita. Do gol de Carlos. Um lance sensacional. Vejam aí no repeteco. Quase, quase o Corinthians tomou o terceiro gol. A bola foi de mansinho. De mansinho. Passou a direita do gol do Carlos. A gente vai estar jogando com o Wagner. Casa Grande. No toque errado ali do Figueiredo. Edson. Virou o jogo todo com o Vladimir. Casa Grande. Estamos com 21 minutos. Flamengo 2 a 0. Segundo tempo do jogo. Vladimir. Trabalhando com o Birubiro. Tentou com o Birubiro. Na individual não deu. Agora a Tita. Vai saindo o Mozart do outro lado. Acompanha o Bebeto. Olha o Mozart entrando. Olha o Tita já viu. Mas deu a bola para o Mauro. O que errou. Saiu o Mozart. Tocou. Bateu no carro. Saiu o back corner. Outra vez. Passando o momento de sufoco. O time do Corinthians. Alzi quase pintou o terceiro. Vejam aí no replay. A penetração do Mozart. Que veio de trás acompanhando o Bebeto. O Tita enfiou a bola. O Mauro ainda errou. Dando o passe perfeito para o Mozart. Mas o Carlos saiu muito bem. Tocou para fora. Vai na olíquo na cobrança. Mozart está na área. Está no segundo posto. Bem atrás. Bola aberta. Olha o Mozart chegando. Passou no carro não. Ele subiu e pegou. Deu a impressão que é deixar a bola passar. Está jogando com o Vladimir. Aí trazendo o Vladimir. Tem o Eduardo do lado. Tem o Casagrande um pouco mais na frente. Preferiu a jogada atrás com o Juninho. Aí o Cazão. Toca do Mozart. Sobra do Bigor. Helder. Lico. É o bem do Dicão. Vai com o Júnior. Olha o Júnior entrando. Penetrando o Júnior. Tocando o Júnior. Tentando o Bebeto. Chegou o Mauro. Saiu na jogada. O Juninho pediu o impedimento. Como o Aldo mandou tocar. Vantagem do Corinthians. Sai jogando o Eduardo. A Taliba. Costando o Edson. Pedindo o Casagrande. Do lado esquerdo. É acompanhando o Leandro. E a torcida do Flamengo começa a chamar o Casagrande. Biro Biro. Eduardo por cima. Foi o Bigu. Biro Biro empurrou. E agora reclama. Lico. Ainda o Lico. Caiu do Biro Biro. A torcida gosta. E agora ficou entusiasmado. O Lico jogou a bola para a bola. O Biro Biro tomou uma bronca ali de passagem do Romualdo. O Romualdo correu a frente e até encontrar. E dele uma mó bronca. E o Bebeto tomou uma outra cotovelada. Exemplo do jogo com o Santos. E está saindo agora para ser medicado. Está sangrando. Juninho. O Lino é que o Bebeto usa aparelho. Aquele aparelho para corrigir os dentes na boca. Encostando a boca dele já machuca. É, mas o problema é que encostam, né? E bem, né? O Helder sai jogando lá pela esquerda. Quando atingimos a 24 minutos e 30. No segundo tempo, o Flamengo 2 a 0. Helder e Bebeto. Aí o Leandro. Aí o garoto. Lico. Chegou na cobertura o Juninho. Chegando o Lico para a cobrança. Leandro. Encostou. E o Carlos chamou a atenção do Birubiro. Aí o Leandro. Levantando. Aí o Tita conseguiu bater. A bola subiu. O Leandro. Ficou o Leandro do lado de cá. E caiu o Carlos do lado de lá. Vladimir. Wagner. Voltou no Juninho. Mas deu bem, Juninho. Caiu bem, Juninho. Vai levando. Agora deu o passo para o Moza. Levou agora Juninho. Não quis brincadeira. Vai o Ataliba. O Fijão saiu. Rapidinho sai com o Júnior. Tentou o Bebeto dar um toque e não deu. Agora ficou a Ataliba na marcação Bebeto. Na sobra Eduardo. Outra vez a Ataliba. Bigu vai em cima. Tentou passar e recebeu a pauta. É do lado direito do ataque do Corinthians. E do lado da grande área. O Fijão chamou a atenção da defesa. O Fijão ajeitou a parede para o Eduardo. Levantou. Subiu muito o Moza. Muita impulsão. Vai Bebeto. Ganhou a parada. Tem o Lico. Tem o Júnior saindo. Na frente o Moza. Aí o Júnior. Entrando o Moza. De centro avante. Do outro lado vem o Edmar. Junto com ele e o Leandro. Ainda o Júnior. Levantou. Chegou Edson. A bola ficou com o Leandro. Rolou para o Edmar. Tentou entrar e não deu. Saiu o Mauro. Saiu com o Birubiro. Agora Ataliba e Casagrande. Mas o Flamengo veio muito bem no contra-golfo. É, o Figueiredo e Ataliba ficarem se abraçando. Não dá para fazer isso para o futebol. O futebol não agou a falta. Olha o Casagrande. Todo sujo. Juninho. Foi para o fundo o Juninho. Acompanhando o Leandro. Agora a cobertura ficou. Eduardo sai lá da direita e vem para a esquerda para a cobrança. Ele na verdade é o ponto esquerdo, mas joga muito lá direita. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Na marca dos 28 minutos do segundo tempo. Flamengo, dois gols. Um de Hélder no primeiro tempo, outro de Bebeto. Corinthians, zero no Maracanã. Aracanã com um público pagado de 98.696. E uma renda de 189.414.000 cruzeiros. Record da Copa Brasil. Bebeto trabalhando com Wagner. Agora o Edson. Voltou com Wagner. Outra vez com o Edson. Ficou sem opção. Agora sim. Levantou. Tirou o Lico. Tita. Puxaram contra a golpe. Apresentou o Hélder. Na direita pintando o Edmar. Lico faz a jogada com o Hélder. Sobra do Juninho. Caiu o Lico no lance. Vai levando o Juninho. Daqui a pouco o Flamengo vai forçar mais os contra-ataques. Porque o Cláudio Garcia vai botar em campo. Ponto esquerdo João Paulo. O Casagrande tenta organizar alguma coisa. Vai com o Biro Biro. Chicão. Era para o Casagrande na passagem. O Mouser. Mas também já havia o impedimento marcado pelo Pedro Carlos. Aqui é o Bandeira Amarela. Aliás, os dois bandeiras hoje aqui são amarelas. Tita ganhou bem. Do Piro Piro vai embora. Deu uma caúcha em cima dele. Agora o Vladimir. Aí ainda o Tita. Botou na perna esquerda. Bateu. Mas bateu todo. Bateu tudo errado. A bola saiu a lateral lá do outro lado. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Carlos sai jogando com Juninho. Biro Biro. Vamos com 30 minutos. Edson. Fazendo o jogo o Edson. Taliba pelo meio voltando com Biro Biro. Outra vez a tentativa com a Taliba. Tenta passar no meio de dois. Não consegue. O Mouser toca o Figueiredo. Acerta aí o Leandro. Sai jogando. Com o Lico. Edmar vem para a direita. Ele vai para o meio. Aí o Tita. Júnior. O Wagner fez a falta. Aí o Edmar. Leandro. Ainda o Leandro. Bom lanço do Leandro. Levantou. Buscou. Tirou. O Mauro. Mas foi empurrado ali pelo Bebele. Bom, quando o Flamengo então vai fazer a substituição. Vai sair Edmar para a entrada de João Paulo. Ainda não foi dessa vez. Ela está em jogo, Eduardo. Tentou a entrada do Ataliba lá pela direita. Encontra o Júnior. Eu chego para lá. O Júnior ganhou a parada no lance legal. Vem Ataliba. Fechou. Tentou cruzar. Chegou. Figueiro. Tirou. O filho do Corinthians. Aqui do lado protestou, mas o Mauro estava muito pertinho do lance. E o banco do Corinthians protestou bastante também agora. Agora o Bebeto no contra-golbe. Júnior olhou para o Bandeira, mas ele mesmo dava condições. Ele tentou por cima. Tentou pegar o Carlos, mas não deu. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Vai sair do Edmar. E aí o João Paulo, 416, entrando. E o Corinthians também vai mudar. Vai entrar o número 15, Luiz Fernando. É o jogador de meio, o Campos, acho. É jogando o Edson. Eduardo. Agora o Vladimir pintou aqui como ponta-esquerda. O Ticão pedindo ali pelo meio. Fique marcada. A bola não chegou. Aí o Bigu. Bebeto pela direita. Manovrou bem. Muito habilidoso o Bebeto. Lico. Bigu. Trabalhando com Tita. Opa. O Beirobeiro marcou a pauta e reclamou. O que é que o técnico pediu pra você agora? Não, eu vou abrir mais um jogo e vai sair o Carlos. O Carlos está livremente pelo meio. E a torcida do Flamengo cai na pele do Carlos da Grande na saída dele. O Carlos da Grande vai falar. Estou machucado desde o primeiro lance, mas que o joelho está fazendo com esse esforço pra jogar, mas dificulta. Difficulta correr com o joelho machucado, doendo, dificulta. Então, eu acho que cansa mais que os outros. Carlos da Grande explicando pro Luiz Ceará e pelos pecadores da Globo o motivo da sua saída. Luiz Fernando. Trabalhando o Edson. Wagner. Aos 34 minutos, o Corinthians tenta tirar a diferença, mas não está conseguindo. Agora vem o Eduardo. É dentro de 2 a 0. Miro, miro. O Flamengo cerca ali no meio. Lico tira a jogada. Bigu viu bem o João Paulo lá pela esquerda. Na primeira manobra. Vai na velocidade. O Edson acompanha. Ainda João Paulo. Atravessou a bola, passou o Carlos olhou. Trou batendo o Tita. Trou apertado na marcação pelo Vladimir e bateu pra fora. E Carlos só jogando com o Vladimir. Você viu aí no replay a penetração do Tita? Ele batendo, mas muito bem marcado pelo Vladimir. Opa. O Talibar ficou ali no meio de dois. Quando ele caiu, caiu em cima do Mozart. O que ficou sentindo. Mas ele se desentendeu, foi com o Helder. Se estranhou com o Helder. É, o Morro pedindo calma. E o Mozart também não está bom, não. E não aceitou as desculpas do Ataliba. Não está sentindo o Morro. Agora chega a maca. Mas Sérgio tirado o Morro. Enquanto isso, o técnico Cláudio Garcia aqui do banco conversa com os jogadores. Aproveitando a paralisação. Ele quer justamente que o Flamengo atraia o Corinthians pra partir em velocidade no contra-ataque. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Luiz Fernando entrando o Dicão. Saiu lá o Pidjol e pegou. O gelo direito do Mozart aqui, se não atenderam, porque eu estou sério com a técnica. Dá uma pancada na coxa. Pancada na coxa, o Mozart. É. Pega o segundo gelo aqui. E o Pidjol fica reclamando ali do Dicão. E na passagem da bola, acabou acertando a mão esquerda do Pidjol. Esquerda ou direita. Daqui não está dando para perceber qual que ele está se sentindo. Foi a esquerda mesmo. Não. Aí o Pidjol. Vai botar o Mozart agora. Foi só uma pancada só. Você ouviu o Mozart de novo, né? Foi só uma pancada na coxa, bem acima do joelho, mas ele já está botando aqui. O Flamengo agora tem uma falta. Vai lá o Lico trabalhando com o João Paulo. João Paulo. Tô a penetração. Marcou o Edson. Birubiru jogando com o Luiz Fernando. Fechando com o Edson. 2 a 0 pro Flamengo. Vamos caminhando para o final do jogo. Uma parte do público já começa a deixar o Maracanã. Vai lá o Mauro na cobrança da falta. Ela passou no Eduardo, mas não tinha ninguém perto. Sai jogando o Eduardo. Juninho está tentando por ali, mas acabou errando. Leandro. Juninho cortou. A posição é do Leandro. Figueiredo. Voltou até o Pijol. Sai jogando com o Júnior. Vai lá o João Paulo agora. Mais atrás vem o Júnior no apoio. Do lado dele tem o Lico na frente e tem o Bebeto. Ele tentou, o Edson chegou, bateu e voltou para o Carlos. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Bola devolvida ao Carlos. Aí o Wagner. Vladimir. Luiz Fernando entrando aqui pela esquerda. Pedindo lá no meio o Dicão. Ainda Luiz Fernando. Tentou arrumar uma posição, mas não deu. Virou o jogo com o Edson. Entrou o Edson, tentou ajeitar para chutar. Dicão virou para a direita com a Taliba. Levantou. Olha o Biro, Biro. Tocou o Pijol. Beleza pura a defesa do Pijol. No reflexo, no instinto. Biro conferiu, ele botou a mão no lugar certinho. Veio aí no replay. O toque do Pijol. Pegando numa bela defesa. E a massa do Flamengo agora começa a gritar. Pijol, Pijol, Pijol. Uma defesa importante a esta altura. Aos 40 minutos. O resultado é bom para o Flamengo. Com dois gols de diferença. É bom não, é ótimo, né? É, pode perder por um em São Paulo. Agora a falta do Biro em cima do Bigor. Vamos com 40 minutos e 40 segundos do segundo tempo. Flamengo 2 a 0. Vamos para os últimos cinco minutos. Tirou o Eduardo. Aí o Leandro. Figueiredo. Está jogando com o Mouser. Até João Paulo. Tem pela esquerda João Paulo. Atravessou, tentou pegar lá na frente o Bebeto. Não deu. Edson sai com o Wagner. Prendeu em cima ali do João Paulo. Mauro. Luiz Fernando está pela esquerda pedindo o jogo. Ele viu e preferiu usar o Vladimir como ponte que sai jogando pela esquerda também. Agora sim, a bola chega no Luiz Fernando. Está ganhando o Luiz Fernando. Está levando. Virou com o Edson. Tentou o campo para bater. Na hora H, deu ladrão. O João Paulo, o Bigor, sai jogando com o Bebeto pelo meio. Armou na direita com o Tita. Fala com muita força, não deu para o Tita chegar. O Tita para ganhar tempo, tocou para o fundo. O Carlos, que agora tem pressa, sai para buscar a bola. Posição do Juninho. Devolvendo o Carlos. Parou o Figueiredo. Leandro. Deu uma enfeitada ali o Leandro. Deu uma enfeitada e deu ladrão na bola. Agora o Eduardo tocou mal. Corrigi o Figueiredo. Atrás tem o Mozart. É o Pidjol. Está jogando o Mozart. Meio parado o time do Flamengo. Agora com o Hélder deu uma mexida. Criou um claro e recebeu. Forou o Lico. Hélder. Tocou com o Bebeto. Tirou o Juninho. Vai com o Luiz Fernando. Virou o jogo de lado, vai a Taliba. A sobra agora com o João Paulo. No forte lá do Júnior. Cortou o Wagner. Não passou o Eduardo. Veio o Bigor. Lico. Levantou, buscando o Bigor. Tirou o Vladimir. A Taliba, Edson. A Taliba. Eduardo pegou bem na frente o Dicão. Agora três contra dois. Voltando o Júnior para fazer o terceiro. Black, bom, do Figueiredo. Hélder. Lico. Tem o Bebeto de um lado e o João Paulo do outro. Outra quatro do Corinthians. Ainda o Bebeto. Prendeu atrás do Bigor. 44. Flamengo 2 a 0. Olha o Tita. Bateu o Tita. A bola subiu. Estamos chegando no final do jogo. 44 minutos, 21 segundos. Flamengo 2 a 0. Você viu aí no replay. Agora a partida por cima do Tita. Dicão deixando com Luiz Fernando. O Waldo já tem uma conferidazinha lá no relógio. Saiu o Júnior. Fazendo o Júnior. Eduardo cortou. O Biro Piro não arrumou o jogo. E acabou recebendo ali uma falta. Vai acabar. O Waldo já pediu a bola. Final do jogo. Flamengo 2 a 0. Luiz Ceará e Mário Jorge Guimarães. Vamos chegando aqui. Lateral direito, o Leandro. O Flamengo, Leandro. Eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.